Ela pede que é puxa, ela pede que é puxa, ela pede que é puxa, ri-pu-ri-pu-ri, puxa da filha da puta Pura, puxa da filha da puta Boa, fala do tudo! LL Júlia tá em um batamá, vai, vão! Tudo bem, tudo bem? Como eu te posso até querer te botar, você tá? Ela pede que burra Ela pede que burra Burra, patada em mim Bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-ru-bu-ru-ru-ru A filha da puta Entendo tudo bem... Tá convidado em? Cê tá querendo, Nota, Alto, Jair Papão. Só tá guia, pra tudo... da pele e gônica pra dar naiva... Tchau, tchau, tchau